Fala pra gente, beleza? Aniquimizará para mais um vídeo, meu galera, se veja no canal Um vídeo diferente, bom pessoal, hoje eu tô aqui de novo com o A10 Pra nós instalar outra ROM nele, tá? Nós vamos instalar aqui a DeepFest, tá? Android 13, tá? Logo falando que essa ROM não é muito boa Não achei ela muito legal, mas em customizações ela é muito boa, tá? Não testei se funciona safety net Mas a gente tá aqui pra poder testar e instalar aqui Vamos ver se vai dar bom Infelizmente não vai dar pra eu testar o safety net aqui no vídeo Porém vocês podem testar, tá bom? No final do vídeo eu dou meus detalhes que eu achei De pouco uso aqui da ROM, baixando algumas coisas e navegando aqui na internet O que eu acho, tá? Então vamos começar logo Primeiramente vamos apagar a memória, limpeza avançada Dalvik, sistema, fornecedor, dados, tá? Básico Ele vai começar a coisar, beleza? Vamos clicar em instalar Vai descer até aqui embaixo E vai clicar aqui na DeepFest, tá? Lembrando que essa ROM já vem com o Google Apps Não precisa inserir o Google Apps, tá? Isso é algo positivo da ROM Então eu acho que se ela não tivesse todos os bugs que ela tem Inclusive um bug que tem nessa ROM e na outra ROM, Proton, né? É o Bluetooth O Bluetooth não funciona nessas duas ROMs, infelizmente Então vamos esperar ele instalar aqui Depois dele instalar aqui eu volto Bom pessoal, ele acabou de instalar aqui Como vocês podem perceber E agora ele já vai entrar na Boot Animation Eu gosto dessa Boot Animation Bem diferente, né? Então vamos ver Ele fica um tempinho assim mesmo Vamos esperar Tá aí a Boot Animation Aquilo de sempre Eu vou dar um corte no vídeo Quando ele terminar a Boot Animation eu volto Bom pessoal, ele terminou de fazer o Boot Nessa parte ele fica alguns minutinhos parado Alguns segundos Então se vocês instalaram aí Não se preocupa Que ele já logo aparece aqui, tá? Isso é normal Vamos clicar aqui em avançar Tá? Eu não vou trocar o idioma Pular Porque tá sem chip, tá? Eu não coloquei chip nele Vai esperar um pouquinho Eu vou colocar ele offline Porque o que eu vou mostrar pra vocês aqui é offline Não precisa de rede Aceitar Vou colocar ele aqui pra poder Esquipar aqui a tela de bloqueio De sempre, né? Esperar um pouquinho E ele já vai aparecer Já a barrinha de baixo Vocês podem perceber E tá aqui essa ROM, tá? Eu gostei dessa ROM Dessa barra de status, cara Eu achei muito legal Da gaveta de... Quick Apps, né? A gaveta de Quick Apps Eu achei muito legal E também esse ícone, cara De internet, cara Eu achei ele muito legal, cara Eu vou ver se consigo focar nele aqui Olha lá Ele às vezes fica piscando desse jeito, tá? Olha lá Consegui focar Então vocês podem perceber Que diferente, né? E quando a gente tenta ativar o Bluetooth Eu acabei clicando aqui sem querer, olha Eu vou clicar aqui pra ele ativar Ele aparentemente ativou Poxa, ele ativou, cara Poxa, ele ativou Ué Da vez que eu testei Ele não tinha ativado Então o Bluetooth Tá pegando nessa ROM, cara Então isso já é bom Na outra ela não pegava Além de eu achar Que a outra é melhor, tá? Vamos descer aqui Vamos clicar aqui em configurações Como vocês podem perceber Vou provar pra vocês Que é o Android 10 É o Android 14 mesmo 13 no caso, né? E vamos voltar aqui rapidão Tá aqui, olha Como vocês podem perceber Android 13 Android 13 certinho Vai aparecer um emoji ali embaixo Uns emojis, né? Nada de mais Infelizmente esse Android aqui Não tem Nenhum tipo de easter egg Eu acho, né? Então é isso, pessoal Como vocês podem perceber Rodando tranquilamente A DripFest, tá? Não sei se essa ROM É a melhor ROM possível Mas Tá aqui pra vocês, tá? Eu fiz alguns testes O aplicativo do iFood Ele não abriu, tá? Nossa, o brilho Deu uma estourada agora Enfim O aplicativo do iFood Ele não abriu, tá? Nessa ROM Ele infelizmente Não quis abrir E o aplicativo E... Creio que alguns outros aplicativos Podem abrir E podem funcionar, tá bom? Então é esse o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe o like de vocês Compartilhe o vídeo A gente vê se vocês Não forem inscrito no canal Inscreva o canal E nós tamo junto Falou, falou e... Falou!